Vamos falar agora sobre o mundo da bola? Celso Guilher, ontem nós tivemos o SESI Franca Basquetebol com transmissão inclusive aqui da TV Franca transmissão ao vivo exclusiva com o Marcos Rogério não deu, né? O forte plantel da equipe do São Paulo Franca está desfalcado, faz toda a diferença, né Guilherme? Com certeza, Samuel Sim, ontem a equipe do SESI Franca Basquete entrou em quadra com esse desfoque apesar do Márcio ter voltado e também o Reina ter voltado para a equipe já saíram dos préstimos da seleção brasileira ainda assim não foi o suficiente para a equipe parar a equipe tricolor já no ginásio do Morumbi ontem devido a demanda da transmissão do jogo de futebol que o São Paulo teria pela Copa do Brasil houve problemas técnicos na internet na transmissão do jogo e com isso parte da transmissão ficou prejudicada para todos os canais que assim o transmitiram a TV Franca foi uma dessas emissoras que transmitiu o jogo e depois no segundo tempo houve uma normalização a diretoria de São Paulo, a equipe técnica do tricolor conseguiu melhorar lá a parte da internet a parte técnica e a gente voltou a ter portanto aí a transmissão numa boa depois disso É só para a gente explicar essa situação, né? porque muitas pessoas às vezes também comentam com a gente na rua falam, ah, estava travando porque é da mesma forma como acontece com as grandes empresas emissoras de televisão aqui na TV Franca nós temos também a geradora que manda o sinal para a gente, para a gente retransmitir com todo o trabalho aí do Marcos Rogério e é claro que tem aí, isso acontece também na Copa do Mundo na Libertadores, na Sul-Americana que tem aí a empresa que é a responsável pela geração do sinal e esse sinal é redistribuído pelas retransmissoras mas é claro que com certeza serviu de lição para que isso realmente não volte a acontecer afinal de contas estou vendo aí também nas imagens que o ginásio também não teve o público que atualmente tinha porque boa parte devia estar lá no Morumbi mas no futebol, né, Kiner? Com certeza, a expectativa de público ontem era um pouco melhor e não se confirmou o ginásio ficou bastante vazio inclusive a gente viu pelas redes sociais muitos torcedores do São Paulo se manifestando criticando a ausência do público dentro do ginásio do Morumbi de toda forma foi o suficiente a torcida que estava por lá viu a vitória do Tricolope no vinte e sete a sessenta e oito foi a terceira derrota consecutiva da equipe francana que está com as ausências dos nossos jogadores e também do nosso técnico que estão servindo a seleção brasileira Jorginho, Lucas Dias, Lucas Mariano e o Elinho que é auxiliar técnico do Gustavo de Conte que é o técnico da seleção brasileira Bom, o time começou de uma forma muito ofensiva trocando bola, conseguiu manter aí no primeiro quarto um jogo mais conciso e um placar mais próximo ali dois pontos de diferença apenas depois com o passar da carruagem aí o São Paulo foi abrindo devido também, Samuel Cito, como você bem colocou aqui nos bastidores o jogo que os meninos do SESI e Franca Basquete já haviam feito ontem mesmo no período da manhã jogando pela Liga de Desenvolvimento de Basquete, a LDB eles jogaram contra a equipe do União Corinthians venceram o União Corinthians depois à noite foram jogar contra a equipe do São Paulo o time profissional do São Paulo haja fôlego aí meu amigo, não tem como vencer né é um desgaste muito grande também, mesmo em se tratando de jovens atletas né é claro que tem aí uma exigência bem maior de um jogo você fazer um jogo já é desgastante imagina jogar de manhã e à noite você joga no profissional né então, nossa, uma demanda muito grande de cansaço e uma exigência física pra pegar nesse jogo então, é esse o X da questão daqui a pouquinho, 7h45 essa equipe dos meninos que jogaram ontem de manhã jogaram ontem à noite com a equipe profissional do São Paulo voltam à quadra contra o Botafogo fora de casa para mais um jogo da LDB no Sub-22 ou seja, são muitos jogos pra uma molecada muito nova que tá ganhando experiência, rodagem e eu vou te falar hein, vai ser com certeza essa é uma das melhores bases da história do César e Franca Basquetebol porque eles estão tendo uma oportunidade de jogar já com times profissionais ainda muito jovens, fazerem jogos completos e essa rodagem vai ser muito importante pra formação desses atletas né Samuel e o César, volta a jogar quando? bom, o César e Franca volta terça-feira às quadras dessa vez já joga aqui no ginásio Pedro Cão os dois próximos jogos décima partida, aliás, nona partida e a décima aí nós fechamos o primeiro turno do Campeonato Paulista turno único então o César vai enfrentar às oito da noite terça-feira o São José dos Campos aqui e depois no dia quatro a gente enfrenta o Bauru domingo, seis horas da tarde às dezoito horas e encerra portanto a primeira fase do Campeonato Paulista liderávamos com essas derrotas com a ausência dos nossos jogadores não somos mais o líder do Campeonato Paulista vamos ver como vão ficar na tabela de classificação pra saber em que posição ficaremos pros playoffs, pra próxima fase pra encaixar aí a sequência de grupos pros playoffs, vamos ver Pois é, sete horas e vinte e cinco minutos boa sorte aí pra equipe do César tomara que consiga as próximas duas vitórias no encerramento dessa primeira fase aí da competição e é claro que os jogos você vai acompanhar com exclusividade e transmissão aqui da TV Franca, canal 23 3 3